Vem aqui lá na vádio, quebrou o vinho aqui mesmo. Vem, amiga, brinca aqui. Vem quando mais velho, fica mais velho. Vem aqui, vem brinca aqui, ó. Senão não vou deixar você brinca. Ai, brinca agora na cadeira. Bruta? Bruta aqui. Bruta aqui. Vem aqui, vem aqui, vem aqui na reladeira. Vai pegar a luz? Não. Vai acender o fogo? Cadê o nené? Vai acender a luz não? Não tem vela? Vem aqui, vem com a tia Lídia, vem. Cadê o fogo? Cadê o negócio pra acender a vela? Tem o brinca. Eu só tô esperando, eu precisei que ela... É, eu vou descender, mano. É, eu vou descender. Vem aqui, irmão. Quer ver aqui, irmão? Quer ver aqui, irmão? Nossa, olha o avô. Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Dá um metro de tamanho. Olha lá, irmão. Olha lá. Vai. Vem, irmão. Parabéns pra vocês, nesta data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Viva Paul e o Neto, que Jesus abençoe esse dia muito especial da vida deles. Tá vendo? Vai, attempts... Vai, os dois, biquão grande. Esveja o bico, Neto. Vai, Neto, para, Neto. Ajuda. Êêêêê. Não bate bem. Cede, sede, sede. Cede, sede! Ih, o fogo da... Só ameaçou. Deixa eu ver Deixa a pola Deixa a pola Vai, santo demais Santo demais Vai, vai, vai Vai, vai Vai, vai Mais, mais Vai, vai, vai Êêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê Mais um! Mais um! Mais um! Acabou! 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 Agora era o fogo do medo!